Eu vou avalar na liberdade Ele se tira bem, cheira-me bem Tá faltando de olhar, dentro da boca Esporta essa risca como um machado Machado de dois fumes que é igual por dois lados Bate um machado que é igual por dois lados Machado de dois fumes que é igual por dois lados Bate um machado que é igual por dois lados Alfa choque 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 O que me dá força é a palavra do fim que sai da boca Palavra de fim que me dança Mas vale nesse canto cada gota de sangue Vou lá no mar, vou no bang Vou cada gota de sangue Vou lá no mar, vou no bang Por cada gota de sangue Vou pra dentro do mar, vou pra dentro do céu Vou lá no amor, vou pra dentro do céu Vou pegar pro cheiro, vou bater o pé O que me pretende de sangue Por cada gota de sangue Por cada gota de sangue Música É isso aí A pushar, kick, 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 kick A pushar, kick, 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 kick A pushar, kick, 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 kick A pushar